Vai cair, vê, só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu me sinto, que vou te esquecer Você fala que minha alma só vai me perder Eu te senti estamposo, tanto que você sabe pra ser Que me peste, eu tô tanto que me já pensei Mas você vem, vai, eu quero ir, eu não vou mais Sempre tá vindo, me fico, me dilutindo E eu fico, vindo, paraíso Sempre tá vindo, me fico, me dilutindo E eu fico, vindo, paraíso E eu fico, vindo, paraíso Que me dico, vindo, paraíso Eu te senti estamposo, tanto que você sabe pra ser Você me deixando, lutando o que vai fazer Mas hoje é demais que eu quero estar com paz Se eu me partindo, me duro, me duro, me duro, me duro, me duro E eu me duro, me duro, me duro, me duro, me duro E aqui o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Amém. Amém. Amém.